Olá, boa tarde! Uma boa tarde pra você! Baile, funk, confusão e tiros. Um menor foi baleado por causa de um esbarrão. Uma jovem também foi atingida durante a confusão. Briga por causa de imóvel termina em assassinato na serra. O inquilino foi morto a facadas. E um tiroteio no meio da rua feriu duas crianças em Vitória. Os criminosos estavam atrás de dois irmãos que também foram baleados. Homem fere a ex-mulher a facadas. Para evitar que ele fugisse, vizinhos deram uma paulada na cabeça dele. E aí, professor, vamos desvendar as pegadinhas da língua portuguesa. A aula de português hoje está gostosa, hein? O que é isso aí, professor? Ah, você gosta de bombom? Adoro! Aceita? Hum, claro. Fique à vontade. Posso repetir? Pode. Posso repetir de novo? Será que ela pode repetir de novo? Será que a expressão repetir de novo está correta? A gente vai saber no quadro. E aí, professor? Pai mata um filho de seis anos e deixa o outro ferido. Em depoimento à polícia, ele disse que a arma disparou sem querer. Ele foi preso por desacato à autoridade. Cinco meses depois, deixou a prisão e não encontrou mais os filhos. As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar. Fique de olho nas ofertas de emprego do dia. Vamos divulgar vagas para trabalhar no comércio, indústria e na área da saúde. E hoje é dia de estreia na TV Tribuna. Débora Moraes apresenta o programa Ronda Geral. Você vai conferir reportagens exclusivas e os comentários com o olhar de quem tem experiência e credibilidade para discutir o que é notícia no Estado. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Crianças inocentes brincando na calçada, perto de casa e, de repente, o tiroteio. Duas delas, de cinco e sete anos, foram baleadas. Os criminosos atiravam contra dois jovens irmãos que também foram atingidos. Era por volta das seis horas da tarde quando os irmãos foram atingidos por disparos no bairro Nova Palestina, em Vitória. Um adolescente de 17 anos e o irmão, Leandro Santana da Costa, de 24, estavam sentados neste portão em frente à casa do pai. Testemunhas relataram que três homens em um veículo passaram atirando. Em 2010, o adolescente de 17 anos teria matado um outro rapaz. O pai deste jovem morto queria vingar a morte do filho. A polícia acredita que ele esteja envolvido no ataque. Uma criança de cinco anos foi atingida nas coxas, medicada e liberada. Outra de sete anos teve ferimentos no abdômen e na perna e permanece internada no Hospital Infantil de Vitória. O rapaz de 17 anos e Leandro já receberam alta e estão na casa de parentes. A mãe das vítimas está assustada e com medo de mostrar o rosto. Na Rua Nova Esperança, o clima é de tensão e medo. As marcas do ataque estão por todos os lados. Todos buscam respostas para o crime, que por pouco não acabou em morte. Sempre tem que ter medo, né? Muito medo mesmo. Essa violência de hoje em dia, né? Você não sabe, né? A segurança de hoje, só Deus tem misericórdia de nós. A família da criança baleada disse que ela está bem. O pai falou para o jornal A Tribuna que, depois do tiroteio, pensa em se mudar do bairro. Menor é baleado depois de uma briga em baile funk num cerimonial em Cariacica. Uma outra jovem também foi atingida durante a confusão. Na fachada, nenhum indicativo de que este era o cerimonial citado na ocorrência da polícia. Mas, pouco a pouco, as pistas começaram a aparecer. Dentro do local ainda estava o som utilizado no baile funk. E o chão, repleto de latinhas. Apesar de alguns moradores negarem, talvez por medo, a pulseira de entrada que alguém deixou para trás entrega tudo. A festa Vou Sarrar foi realizada na noite de sábado. O cartaz indica que menor não pode entrar. Ou, pelo menos, não deveria. Por volta das duas e meia da madrugada, um adolescente de 17 anos foi baleado dentro desta casa de festas que fica no bairro Alzira Ramos, em Cariacica. As marcas de sangue percorrem parte da rua. Na correria, até o calçado de alguém foi deixado para trás. O menor contou à polícia que foi comprar cerveja no bar do estabelecimento e esbarrou em um rapaz que não gostou nada da situação e aproveitou que estava armado para acertar as contas. O adolescente foi baleado no tórax. E como o local estava lotado, outra jovem que dançava quando tudo aconteceu foi atingida nos dois pulsos. Segundo frequentadores do local, apesar da casa ficar lotada aos sábados, já que mulheres não pagam para entrar nas festas, esta foi a primeira confusão da qual tiveram notícia. Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e tiveram alta na manhã de domingo. Ladrões em fuga bateram esse garro no poste e tentaram fugir. Moradores apontam o beco para onde os suspeitos correram. Começa a caça. Puxa, puxa, puxa! Todo mundo aqui na expectativa. Daqui a pouquinho, Ronda Geral estreia para te surpreender. Além dos casos de polícia comentados pela nossa colega Débora Moraes, o Ronda vai trazer reportagens exclusivas como essa aí que você acabou de ver. Você vai se divertir, se emocionar e também participar do programa, dando sugestões, opinião. Dá para perder, Jorge? Não dá para perder. Agora, Ingrid, hoje de manhã, já encontrei Débora aqui pelos corredores. Ela estava igual a Dona Florinda, cheia de bobos no cabelo, mas se arrumando, ficando prontinha para apresentar o programa que começa daqui a pouquinho, logo depois do TN. Cheia de gás. É isso aí. Médico que morreu na Turquia será enterrado hoje em Vila Velha. O corpo de Silvio Coelho, de 60 anos, chegou ontem ao Brasil. O médico sofreu um infarto fulminante durante a viagem de férias. O enterro está marcado para as três da tarde, no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. Um protesto de moradores fechou a unidade de saúde de Nova Carapina 2, na Serra, hoje cedo. Eles fizeram denúncias e garantem, se a situação não melhorar, vão fechar tudo de novo. A semana começou conturbada na unidade básica de saúde de Nova Carapina 2, na Serra. Moradores impediram a abertura e o funcionamento do posto. O clima era tão tenso que a polícia militar teve que ser chamada. A lista de reclamações é extensa. Falta médicos. Minha nora veio para consultar o meu netinho, de seis meses. Eles falaram com ela que só tinha consulta, marcar consulta só por dois meses. Nenhuma doutora aí, ela fez exame de pele, apanhou a testada, deixou a população toda sem entendimento. A dentista e a gente quer melhoria no posto, senão nós vamos fechar isso aqui. Tem pessoas aqui que tratam o usuário muito mal mesmo, entendeu? Como se a gente estivesse precisando de favor deles. Então nós queremos que melhore isso aqui. Além do problema da falta de médicos e da deficiência no atendimento, também tem o problema de locomoção. Escadeirantes, por exemplo, têm dificuldade para ter acesso ao posto. Aqui, ó. Uma escada. Agora, ser atendido aqui é complicado por causa da questão de acessibilidade? Vocês têm dificuldade aqui? Muita. Por causa da escadaria aqui, não pode se chegar. A maioria deles quer o retorno da coordenadora da unidade, que foi demitida. Nós gostaríamos de ter a volta da Adriana, a coordenadora. Segundo os funcionários, ela era uma péssima pessoa. Só que para a população, ela é excelente. Ó, três folhas assinadas a favor dela no posto. Ela está fazendo toda a melhoria no posto para ajudar o povo. Após muita conversa, o posto foi reaberto. Diante da insatisfação, foi marcada uma reunião entre eles e membros da Secretaria de Saúde aqui da Serra. Se nada for resolvido, os moradores pretendem, mais uma vez, fechar a unidade de saúde. Nós vamos juntar, botar pneu, emar, nós vamos botar para movimentar. A Secretaria de Saúde diz que a nova unidade do bairro já está em construção. E confirmou que vai se reunir com a comunidade para ouvir os pedidos. Segunda com ótimas vagas de emprego para você. Começamos com chances para assistente de operações, gerente financeiro, promotor de vendas, vendedor externo, assistente de pessoal, analista de folha, supervisor de produção, coordenador financeiro, recepcionista bilíngue, eletricista industrial, executivo trainee, tem muito mais? É muito, hein? Vagas também para médico do trabalho, líder de produção, mecânico industrial, contador, engenheiro de segurança do trabalho, embalador, auxiliar de padaria, atendente de lanchonete e caixa. Os salários variam de R$ 750 a R$ 4 mil. Cadastro pelo site www.rhopen.com.br. Vaga para todo mundo. Pai mata um filho de 6 anos e deixa o outro ferido. O crime aconteceu em Iuna, na região do Caparaó, no sul do estado. Elias da Silva Leite disse à polícia que estava mostrando a arma para a esposa, quando disparou sem querer. Ainda de acordo com informações passadas pela polícia, Elias estava bêbado. O tiro acertou o filho mais novo nas costas, vazou e atingiu o peito do outro filho, de 10 anos. O caçula morreu na hora. O mais velho foi transferido para um hospital de Vitória, em estado grave. As crianças estavam dormindo quando foram atingidas. O seu olhar e a sua participação no TN. Hoje, o flagrante é do amigo Sidney Paganini, morador do bairro Ataíde, em Vila Velha. As fotos foram tiradas no trevo do porto, na estrada de Capuaba, em Vila Velha. O problema não é a falta de sinalização, e sim o excesso dela. O local tem uma rotatória, ou seja, a preferência é de quem está na rotatória, mas também tem semáforo e placa de pare. O nosso amigo pergunta, o motorista deve respeitar qual sinalização? Da rotatória, da placa de pare ou o sinal de trânsito? O Sidney afirma que vários acidentes acontecem na região. Enquanto em alguns locais faltam, a sinalização tem em excesso. Nós ligamos para o DENIT, o superintendente prometeu mandar uma equipe ao local, ainda hoje, para verificar o problema. O nosso muito obrigado ao Sidney pela participação. E lembrando que você também pode mandar o seu flagrante em fotos ou vídeos para tv.tribuna.com.br. Eles são iguaizinhos, na aparência e no amor pelo esporte. E claro, não poderiam ficar de fora da primeira corrida de rua da Rede Tribuna. Uma, duas, três, quatro. Para contar todas, ia demorar um dia inteiro. A coleção de medalha dos gêmeos corredores é grande, mas vai ficar ainda maior. No dia 10 desse mês, a Rede Tribuna vai realizar a primeira corrida Ruas da Cidade. E é claro que os donos dos bigodes mais famosos da corrida de rua Capixaba não podiam ficar de fora. É o Deolindo e o Aranha. O esporte é para todas as idades e a tribuna mostrando aí que todo mundo tem que vir para as ruas, né? Para caminhar, para correr. Com percursos de 5 e 10 quilômetros, a prova começa na Praça do Papa e vai até o Centro de Vitória. Para os corredores, será um prazer praticar esporte com um visual tão bonito. Realmente que quem escolheu esse percurso realmente foi uma pessoa muito inteligente, porque nós temos que tirar realmente as corridas de Camburi também. Todo mundo escolhe o percurso em Camburi. Pô, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar para melhor. Que nós temos que trazer esse percurso para a cidade sede aqui, que é Vitória, para a gente poder reativar a Vitória, que isso é muito importante, mostrar o nosso lado de Vitória antiga aqui, que a sede de Vitória é muito linda, muito maravilhosa, né? Difícil mesmo é saber para quem torcer, né? São tão iguais que é melhor gritar o nome dos dois para não errar. Parabéns aí à dupla pela disposição. E amanhã você vai ouvir dicas para fazer bonito na corrida. Ó, lembrando que a primeira corrida de rua da Rede Tribuna acontece no próximo domingo, mas as inscrições já estão encerradas. Agora, venja só esse caso. O Jairo foi preso por desacapo à autoridade. Cinco meses depois, quando saiu da prisão, não encontrou mais os filhos. As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar. Ele tem emprego, trabalha e mesmo assim não consegue ter os filhos de volta. Já foi em vários locais e não consegue resolver o problema. Jairo se emociona ao mostrar as roupas e os brinquedos dos filhos. Há sete meses, ele não vê a menina de oito anos e o menino de seis. O bombeiro hidráulico foi preso por desacato à autoridade. Ficou cinco meses na prisão. Ao sair da cadeia, o maior desejo dele era chegar em casa e abraçar as crianças. Mas ao ganhar a liberdade, Jairo soube que os filhos tinham sido levados pelo Conselho Tutelar da Serra. Durante o período que Jairo esteve preso, a guarda das crianças ficou com a companheira dele. Segundo Jairo, os filhos foram pegos pelo Conselho Tutelar da Serra enquanto estavam na escola. E ele não sabe por qual motivo. Ela voltou para pegar as crianças, aí a babá recusou a entregar os meninos e chamou o Conselho Tutelar. Alegando o quê? Alegando que não podia devolver os meninos sem autorização do pai, que eu estava preso, né? Aí foi segurar os meninos e entregou para o Conselho Tutelar. Cansado de procurar o Conselho Tutelar para entender o que realmente aconteceu e não conseguir respostas, Jairo entrou com dois processos na primeira vara da infância e da juventude da Serra. Ele quer os filhos de volta e garante que tem condições de cuidar deles. Eu quero que eles liberam meus filhos imediatamente, porque eu tenho condições de cuidar deles e eu não sou o pai que deixa o filho solto na rua, não. Meus filhos têm exemplo e têm a sinceridade e respeito do pai que eu passo para eles. E não precisa destar esse lugar do Conselho Tutelar, não, nem abrigo do Conselho Tutelar, não. Eu peço a caridade da juíza aí para analisar o caso e liberar os meus filhos. Pois é, Jorge, a gente também pede à justiça que analise esse caso com carinho, porque afinal de contas tudo bem, ele foi preso por desacato, mas a gente vê tantos pais, tantas famílias aí fazendo atrocidades com os filhos. Ele quer os filhos perto dele, quer dizer, ele errou, mas quer se redimir. Então tem que olhar com carinho esse caso, né? Pois é, cinco meses na prisão, né, por desacato à autoridade. E como você disse, tantas pessoas que fazem isso, a justiça poderia olhar isso de uma forma diferenciada, não é? É isso. Bom, nós entramos em contato com o Conselho Tutelar da Serra, mas infelizmente a pessoa que poderia nos atender só chega à tarde. O Tribunal de Justiça disse que o processo corre em segredo e foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro. Veja comigo os destaques do Jornal da Tribuna. 102 mulheres presas após matar por dinheiro, fofoca e humilhação. Aqui na foto principal, Flamengo vence e afunda o Fluminense na crise. Empresas abrem hoje 1.535 vagas de emprego. Passageiros enfrentam pontos de ônibus quebrados na Grande Vitória. Biber sai com 30 garotas e é expulso de hotel no Rio. Não deixe de ler também nesta segunda-feira em a Tribuna. Dois baleados por causa de esbarrão na balada. Descoberta arma contra superbactéria hospitalar. E no AT2, vaidade só aos 60 anos. Um homem enfurecido fez uma loucura atrás da outra ontem no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. Ele esfaqueou a ex-mulher e deu uma pedrada no filho, um menino de 10 anos. Por pouco, não foi assassinado pelo próprio irmão. O pai chora enquanto os filhos estão revoltados. É que ontem, por volta das seis e meia da tarde, um dos filhos dele, o Manuel França Santos, de 30 anos, esfaqueou a ex-esposa, agrediu o neto dele e quase foi morto pelo próprio irmão. A tragédia familiar foi presenciada pelo vizinho, que jogava sinuca neste bar que pertence à família do Manuel e fica em Portal das Garças, Vila Velha. Foi um pai que veio com seus filhos, separado, da sua esposa, que estava aqui fazendo a unha. E eu estava jogando sinuca com o meu irmão. Ele passou e falou, você vai buscar os meninos? Ela foi e falou, depois eu vou. Nisso ele ficou indo e vindo, só que ele estava alcoolizado. Só que as meninas ficaram com medo, inclusive a mulher dele. E aí o pessoal conseguiu levar as crianças dele para cá, trouxe para dentro. De repente ele saiu aqui por trás, entrou lá dentro e deu duas facadas nela e saiu correndo. Vai lá, o filho dele mais velho foi atrás dele. Lá na frente, pai, o senhor matou minha mãe. Depois de ter esfaqueado a ex-mulher, Manuel seguiu aqui nessa direção. Foi para a casa dele. Foi seguido pelo filho de 10 anos de idade que atrás do pai só sabia dizer uma coisa. Papai, você esfaqueou a mamãe e eu vou matá-lo. Manuel reagiu contra o próprio filho, dando uma pedrada no menino, que desmaiou na mesma hora e foi socorrido por um vizinho. A criança estava em estado de choque. A irmã dela veio, mais velha, do primeiro casamento. Essa que ele agrediu? Estava em estado de choque. Horror. Uma criança de 10 anos falando que ia matar o pai. A primeira boa pessoa que ele ia matar era o pai dele. Foi um horror ontem. Estava em cima da mesa que ele desmaiou umas três vezes. Ele ficava o tempo todo falando que queria ver a mãe, queria ver a mãe, entendeu? E ninguém podia deixar ele ver porque a mãe estava toda encanguentada. Muita dó. Porque ele tinha três crianças, tudo chorando, entendeu? É uma situação um pouco chocante, né? Muito chocante. Desesperadora, né? Para quem vê. A Genilton teve que conter as investidas do irmão contra a família de forma violenta. Quando eu vim, ele estava ali, mais ou menos ali assim, ó. A gente estava vendo que as bicicletas ali. Quando ele me viu, ele veio para cima de mim. Tipo assim, pô, já peguei um, peguei outro. Só que eu pensou que eu não ia fazer nada com ele. A única coisa que eu fiz mesmo, acabou de fazer o serviço. Foi derrubar uma paulada nele, ele caiu aqui. Como ele caiu aqui, o que aconteceu? Eu falei, vou acabar de matar agora. Porque a mesma coisa que ele fez com minha ex-cunhada, pode fazer comigo, fazer com uma mulher minha, um filho meu, e aí acontece que o pai me evitei isso aí, vou fazer o serviço logo. O senhor deu as pauladas nele? Dei a paulada, porque quando eu acabei de fazer o serviço mesmo, completo mesmo, meu irmão não deixou, meu pai chegou assim, até me chutando, entendeu? De qualquer pai, entendeu? Aí eu respeitei, peguei e me retirei. Me retirei, mas que eu vim para fazer o serviço, eu vim. Mas para surpresa de todos, Manuel, parecia estar morto, ressuscitou com a chegada da polícia militar. E segundo dona Cristiane, foi embora sem ser incomodado ou preso pelos policiais, mesmo após cometer tamanha violência. Ele fugiu na frente de dois policiais. Saiu andando, quando chegou ali, ele tonteou um pouquinho, ainda conseguiu correr e ficar no meio do mar. Depois que o policial foi embora, ele chegou lá da frente, ainda deu tchauzinho, debochando ainda. A ex-mulher, Joelma Pereira Braga, de 44 anos, foi atingida no abdômen e pescoço. Mas Manuel já anunciou mais um alvo, o irmão mais novo, Josemar. Nós precisamos que as polícias pegam ele, porque o bicho está solto. E nós estamos aterrorizados, com medo, muito medo mesmo. Ele voltou de madrugada, ameaçava isso? Ele voltou, passou aqui, falando um monte de que as polícias não me pegam, não sei o quê. Aí depois ficou lá embaixo, gritando lá, que a polícia não pega ele. Mas do jeito que nós vimos ontem, a polícia não pega mesmo, não. Do jeito que estava, chegava próximo e ele não pegava, estava com medo de sujar de sangue. Tivemos a informação que agora, no final da manhã, a polícia foi até o bairro e conseguiu prender o homem, que causou toda essa confusão. Hora de saber como anda o nosso português. Fique de olho nas frases que a Naira vai mostrar. Só uma está correta. E aí, professor? Hoje a gente vai falar sobre repetições desnecessárias. O que a gente não precisava falar e está falando, por exemplo, são pleonasmos, né? Vem aqui, dá uma olhada aqui e vocês vão me ajudar e vão dizer quais são as expressões que estão erradas. Tem duas erradas aqui, uma dica, hein? Ó, acompanhem. A Prefeitura Municipal de Vitória faz a coleta de lixo. Será que está certo falar Prefeitura Municipal de Vitória? Vamos esperar. O aluno fez o seguinte pedido ao professor. Repita de novo a explicação. Repita de novo. Será que está repetindo demais aí o repita de novo? Espera aí. A mãe gritou alto com o filho. Gritou alto. Será que tem um excesso aqui? Professor? E aí, professor? Vamos começar com a letra A. Naira, não existe Prefeitura Estadual de Vitória e não existe Prefeitura Federal de Vitória. Logo, o termo municipal é desnecessário. Basta dizer apenas Prefeitura de Vitória faz a coleta de lixo. Em qualquer circunstância, eu posso falar Prefeitura de Vitória ou Prefeitura de Vila Velha? Em qualquer circunstância. Vale citar outros exemplos. Prefeitura de Vila Velha e Prefeitura de Cariacica. Detalhe, você pode dizer Prefeitura Municipal apenas para que não haja a confusão com Prefeitura Universitária. Letra B. Naira, você gosta de bombom? Perguntando se o macaco gosta de banana, professor. Claro que eu gosto, né? Então pega um bombom, Naira. Ai, meu Deus, tá bom, eu aceito. Posso repetir, professor? Pode repetir. Esse aqui eu gosto tanto. Sim. Ainda resta um bombom. Posso repetir de novo? Pode. Ai, meu Deus. Naira, você empregou corretamente. A partir do terceiro ato, eu posso usar a expressão repetir de novo. Então repetir de novo está certo? Sim. Só não está certo repetir de novo bombom, né? Senão vai engordar muito. É isso aí, Naira. Ok, professor. Aqui, por exemplo, o aluno fez o pedido ao professor para repetir mais de uma vez, é isso? Isso. Nesse caso, o professor vai apresentar a explicação pela terceira vez. Então está correto. Sim. Letra C, a mãe gritou alto com o filho. Se você grita, só pode ser alto. Ninguém grita baixo. Ninguém grita baixo. Então basta dizer, a mãe gritou com o filho. Está errada essa frase. Isso. O termo alto é desnecessário. Ok, obrigada. É isso aí. E aí, professor? E que tal aprender ainda mais sobre a língua portuguesa em casa? Quem ligar primeiro vai ganhar esse kit aqui, ó. Tem camisa, CD com português para concursos, palavras que mudaram e livro do aluno e do professor. O telefone é o 3331-9169. 3331-9169. Daqui a pouquinho, o resultado. E se você tem alguma dúvida de português e quer passar para o professor, é só escrever um e-mail para jgrtonone.com.br. Armas apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim. A polícia investigava denúncias anônimas sobre caça ilegal de animais silvestres. Foram apreendidas espingardas e garruxa, além de material usado para caça, como armadilhas, pólvora e espuletas. O dono da casa, onde tudo foi encontrado, negou que fosse caçador, mas acabou autuado por posse ilegal de arma. Nossa produtora solta o dinheiro. Não demora muito para a mulher pegar a nota. Xiii, olha onde a cédula foi parar. Ela está prestes a entrar no banco. É hora de correr. Olá, tudo bem? Olá, a gente viu que o dinheiro caiu ali. É daqui a pouquinho, pessoal. Estamos em contagem regressiva para a estreia do Ronda Geral com Débora Moraes. Reportagens exclusivas, você viu aí, teste de honestidade, a sua participação e detalhem, super prêmio para vocês. Fiquem ligadinhos, o Ronda começa coladinho com o Tribuna Notícias, já, já. Agora, cadê Débora, hein? Ela não chegou aqui no estúdio ainda. Débora, vem, 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 estamos esperando você. Pois é, vem logo, hein? A seguir, Tenente Coronel, que deu uma carteirada em uma blitz de trânsito, prestaria depoimento hoje, mas ele não apareceu. Briga por causa de imóvel termina em assassinato na serra. O inquilino foi morto a facadas. O TN traz ainda vagas de emprego para vendedor externo, caixa, repositor e auxiliar administrativo. A gente volta bem rapidinho, agora é meio-dia e 26. O Tenente Coronel, que deu uma carteirada em uma blitz de trânsito, prestaria depoimento hoje, mas ele não apareceu. O delegado Fabiano Contarato já ouviu policiais que realizaram a abordagem e testemunhas. Hoje, seria a vez do Tenente Coronel José Dirceu Pereira prestar depoimento, mas ele não apareceu. O Tenente Coronel foi parado em uma blitz no dia 13 de outubro, na saída de uma boate. Nessas imagens, ele aparenta estar embriagado, tentando intimidar os policiais militares para não ser autuado. De acordo com o delegado, o militar pode responder por denunciação caluniosa, resistência, desacato à autoridade e embriaguez. Desacato quando ele se dirigia com palavras ofensivas aos funcionários públicos. Então, ele está desacatando o funcionário público no exercício da função. Ele se opôs à execução de um ato legal, porque não deu tempo para solicitar fazer o bafômetro, nem fazer para o exame clínico, porque ele entrou no carro e saiu. Então, isso é crime também de resistência. Ele teve a denunciação caluniosa quando o fato foi no domingo. Na terça-feira, ele procura o promotor na auditoria militar e pede a instauração de procedimento contra os policiais. E a embriaguez na direção de veículo automotor, que é objeto de apuração da Delegacia de Delícias de Trânsito. Então, ele pode também ser iniciado por esse crime. O delegado Fabiano Contarato informou agora há pouco que o tenente-coronel está afastado por ordem médica. Foi a informação que chegou do comandante da Polícia Militar depois da entrevista. O prazo para o novo depoimento não foi informado. A briga por causa de um imóvel terminou em morte em Feu Rosa, na Serra. O pedreiro Elcias Bonfim, que você vê na foto, é acusado de matar um inquilino a facadas. Ele queria que o conhecido baiano Nelson deixasse a casa, mas o aluguel já estava pago e o morador se recusava a sair. As facadas foram dadas durante uma briga. Depois, Elcias se entregou à polícia. Antes de ler novas vagas de emprego, eu vou dizer quem é que vai ficar feríssima em português. Ganhou o kit aqui do professor. Olha, Rosana José Moraes, Rosana José Moraes, do bairro Maria Ortiz, em Vitória. Pode vir aqui pegar o seu kit, viu, Rosana? Novas vagas de emprego. Agora são chances para gerente de comércio exterior, vendedor externo, caixa, repositor e auxiliar administrativo. Mande o seu currículo para currículo.grupoincorpore.com.br Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã. E agora, ó, ronda geral com Débora Moraes. Pois é, eu te espero logo mais no TN2 e agora arrebenta, Débora. Vai lá! E aí